Todo mundo já conseguiu formar duplas de dois? Ok, bora lá. Abrindo qualquer editor, pode ser o Spider, mas se você já tem outro, pode ser outro também. O importante é que cada dupla tenha pelo menos um editor que funcione. Ok? Foi, foi, foi. Vamos lá. Vamos fazer um bem simples, só para a gente aquecer, tá certo? Uma primeira atividade, só para a gente aquecer. Então você vai fazer assim, ó. A nossa... só para a gente exercitar. Então a primeira coisa que você vai perguntar foi quanto a pessoa gastou na merenda. Quanto você gastou na merenda? Depois você pergunta quanto ela gastou no almoço. Quanto foi seu almoço? Quanto foi seu jantar? Ok? Tudo bem? Você vai perguntar essas três coisas e guardar em três variáveis, tá certo? Só para a gente aquecer. Você sabe fazer o C já em Python? Ifzinho, né? Aquele if, else. Tá certo? Dezessete minutos. Bora, drupa. Drupa no computador, ok? Todo mundo está em dupla de dois? Ou tem alguém em dupla de um? Ok, todo mundo em dupla de dois. Então bora lá. Você vai criar essas três variáveis. Vai perguntar para a pessoa usando o input, vai guardar isso em três variáveis. Pode chamar a variável do nome que você quiser. Que não seja A, B e C, pelo que a gente combinou. Nem X, Y e Z, tá certo? Depois você vai somar as três. Você vai, por exemplo, criar um total. Total. Somar as três, ok? Bora lá. Presta atenção aqui. Fofoca na meta. Depois vocês continuam. Depois vocês vão fazer algumas considerações. Se no total, se ela gastou menos de cinco reais, menos de cinco, então você vai imprimir que ela é econômica. Você é muito econômica. Se ela gastou entre cinco e dez, ela é o quê? Não, vamos fazer mais fácil, né? Se ela gastou mais de vinte, ela é o quê? É... Estragada. Estragada. Conversar assim fácil, né? Ok? Depois a gente pensa nos intervalos. Ok? Porque aí é fácil, é só colocar dois ifs e a gente já tem as condições. Ok? Bora lá. Só para aquecer os dedos, só polichinelos lógicos aqui, né? Vamos lá. Abre o espalha e vamos tentar fazer aqui. Tem no desktop, o Spyder. É, não. Na hora que vocês abrirem o Spyder, ele já vai... Abre isso daqui. Então é só rodar. Escrever o código aqui e rodar. Ok? Deixa eu aumentar a letra. Editor. Doctor. Obrigado. 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 Vou fazer só o primeiro aqui Merenda recebe input Quanto você gastou Na Quanto Foi sua merenda Eu acho que é o 3 Deixa eu ver aqui Foi, foi, é o 3 É, então é só assim mesmo Não, não, não Deixa eu ver Print Merenda Tem que ter o int, tá? Tem que ter o int Porque senão ele salva texto Ele vai salvar o número que você digitar Como se fosse texto É, float Bora Só lembrando Então vamos aqui Eu vou fazer um, vocês Por osmose fazem os outros O que é que o input faz? O input pega e coloca esse texto, ok? O resultado que você digitar Ele vai pegar como se fosse um texto Um string Só que aqui você quer um texto ou um número? Um número Então o resultado desse input aqui Você vai jogar para que ele se converta em float E ele vai salvar a merenda como se fosse float Vamos lá Guardar o resto Ótima ideia, querido E o se é assim Claro, querida O número que você quiser Ah, 5 e 20 Está aqui, ó Se for menor do que 5 O número que você quiser Total É igual Assim É igual Pode ser Obrigado. Obrigado. Então, o meu padrão do Python é o 3, mas o de vocês eu acho que é o 2. É o 2 que está aparecendo aqui, o 2 de vocês? Pois é. Então, o código de vocês vai ter que ser diferente em relação ao print e o input. Então, o de vocês não vai precisar desse float aqui. E o print de vocês não vai precisar do parênteses, mas se colocar eu acho que ainda funciona. E agradeceu ao meu amigo que me ajudou com esse nome dele. Deixava-me na administração. Ótima observação. Olha que funciona. Obrigado. 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 Vamos trocar o modificador. Acaba tacando o teclado. Troca o dono do teclado aí. Troca. Vamos só. Vamos, vamos, vamos. Vamos sincronizar. Vamos sincronizar com os erros comuns. Ok? Aí a gente passa outra atividadezinha. Tá certo? Vocês conseguiram todos em parte o exercício. Ok? A gente vai só falar dos erros mais comuns aqui. Esse comandozinho aqui funciona tanto pro 2 quanto pro 3. Então, se você quiser deixar o float, não muda nada. Certo? Qual é a próxima coisa? O que é que você não pode fazer? Vamos lá. Atenção. Não pode misturar maiúsculo com minúsculo. Porque ele é case sensitivo. Ou seja, sensível ao... Como é que a gente chama em português? O case? A maiúscula minúscula. Então, se você chamar merenda com M maiúsculo, e aqui você for chamar merenda com M minúsculo, vai ser a mesma variável? Sim ou não? É igual a C, cara. Igual a C. Exato. É que nem uma C. Na verdade, todas as linguagens de programação normalmente são diferenciam. Diferenciam, né? Diferenciam. Sugestão. Sempre use minúscula para nomes de variáveis. Vocês ainda estão aqui ou estão tentando resolver o problema de vocês? Foco aqui. Daqui a pouco vocês voltam para o problema de vocês, ok? Vou falar dos erros que a gente encontra mais comuns. Segunda coisa. Não use acentos. Certo? Tipo assim, o nome da minha variável é alho poró. Não use acentos. Ok? Talvez no texto até dê certo. Nem sei. Mas no texto funciona. Pronto. Mas nos nomes de variáveis não. Ok? Terceira dicasinha. Bora lá. Foca, foca. Terceira dicasinha. Minúsculo. O que mais? Vamos lá. Merenda. Qual foi o outro que a gente colocou? Almoço. Quanto foi o almoço? E aqui eu guardo na variável. Se a cedilha também não dá certo não, né? Almoço. Jantar. Fluid. Input. Input. E o jantar. Jantar. Ok? Pronto. Uma coisa importante é a questão da separação das palavras. Por exemplo, algumas pessoas escreveram assim. Total, recebe merenda mais almoço mais jantar. Funciona. Funcionar funciona? Funciona. Funciona. Entendeu? Mas não é romântico. Não é romântico. Tipo assim, vai escrever um bilhete, uma cartinha de amor. Meu bem, você é demais. Sinto muito sua fala. Não pode ter espaço, né? Sinto muito sua fala. Da mesma forma como você escreve no português, escreva também código. Ou seja, vírgulas. Você coloca espaço antes e depois da vírgula? Só depois. Então, quando a gente tá fazendo print, por exemplo, print, print merenda, vírgula, espaço. Que o espaço fica depois, ok? Operadores binários. O que é um operador binário? Uma coisa que une... Um operador que une dois... Eu nem tô gravando. Ah, esqueci de botar de novo. Ah, eu tô. Ah, aqui. Ah, tudo bem. Operadores binários são operadores que unem duas coisas. Como, por exemplo, o mais, o menos, o igual, o maior, o menor, o maior que, o menor que. Todo operador binário, ele faz parte do texto. Então, ele pede espaço antes e depois. Então, qual seria o certo aqui? Igual ao operador binário? É. Espaço antes e depois. E o mais? Antes e depois. Antes e depois. Se eu quiser imprimir o total aqui, como é que eu faço? É, posso colocar aqui. O valor total gasto foi. Vai aparecer o valor total sozinho aí? Não. Porque se eu quero imprimir o valor da variável, eu tenho que passar quem? A variável. E aqui a gente coloca total. Vamos pro if aqui. Uma coisa legal. Essa partezinha aqui funciona? Não sei se o parênteses funciona. Acho que funciona, né? Sim. Ah, mas eu não quero imprimir total, não. Eu quero imprimir o quê? Você é muito econômica, né? Você é muito econômica. Perguntinha legal. E se eu fizer isso? Se total maior que 20, print, você é estragada. Ok? Vamos ver se só isso daqui funciona? Bora. Estou falando dos parênteses. Os parênteses de onde? De print ali, ó. O primeiro print, você vai alugar esse parênteses. Ah, tá. É porque eu estou no Python 3, né? Então, como eu estou no Python 3, eu preciso dos parênteses. Como vocês estão no 2, vocês não vão usar os parênteses, tá? Será que deu certo aqui? Pronto. Minha merenda hoje foi... Eu comi em casa, vale? Foram... Vamos estipular. Foram 3 ovos com bacon. Então, foi... Acho que o chuto chegou a 2,50 no máximo. Porque o ovo é muito barato, né? Bacon é barato. Bacon é barato. É 14 reais o quilo. Muito barato. Então, você pega um pedaço assim... O almoço foi no RU. Foi sete royalties. E o jantar foi um salgado, velho. Velho não. Muito gostoso. Que foi dois royais. Jantar não está definido. Qual foi o erro? Jartar. 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 Ega, professor. O computador... Ele vai implicar com isso. Para que ele não discorde, né? Óbvio, não. É tão... Bora lá, de novo. Minha merenda, 2,50. O almoço, sete reais. Que a gente paga, né? Professor. E o jantar foi dois reais. O valor gasto foi 11,50. Por que que não mostrou nada? Nem no... Nem aqui, nem embaixo? Porque não foi definido nenhum. É. Ou seja, eu não sou nem muito econômico, nem estragado. Algum... Só para antes da gente alterar, tá certo? Se eu fizer isso daqui aqui, funciona? Não. Se eu empurrar o print para lá? Funciona. O que é que vai acontecer aí, ó? O que é que ele vai dizer? Ei. O que é que ele vai avisar? Ele roda? Roda. Mas não é para rodar, não, não. Talvez ele... Isso daqui está errado. Ah, talvez só quando chegar lá que ele vai reclamar, né? Quando chegar lá que ele vai reclamar. Vamos ver lá. Quanto foi sua merenda? Hoje eu comi no sal e brasa. Foi 50 conto. Cadê? Pior que a verdade, né? 50 para poder entrar. Deixa eu tentar de novo aqui. Quanto foi sua merenda? Foi 70. E o almoço? Almoço eu comprei o ticket do aluno. 1,10. E o jantar é fome, porque eu gastei até o que não tinha na merenda. Ah, o que é que ele está reclamando aqui? Não posso converter... Não tem valor de jantar. Ah, eu esqueci de digitar o valor de jantar, né? Vamos de novo. Rapaz, estou cansado aqui. 30, 20, 10. Ah, mas eu não mexi aqui não. Miséria. Pitumbas. De novo. Bora lá. 30, 30, 40. Funcionou. Mas não é para funcionar, porque ele é sensível à identação. Era para ele ter reclamado que a identação estava errada. Descobri, ó. É porque eu não tinha salvo. Se eu der o Ctrl... Mesmo assim, Ctrl S funcionou? Ué. 30, 30, 30, 30. Pois é. Deu certo. De vocês funciona, se fizer isso. É, muito estranho. Muito estranho. Mas se você errar, ele vai reclamar. Ele deve estar corrigindo para a gente. Isso daqui está certo? Bora lá. Não interessa se funcionou ou não funcionou. O que importa é que está errado. Ok? Está errado. Independente de ter funcionado, não é para fazer isso. Certo. Independente... Isso daqui está certo? Do jeito que está aqui? Não. Não. Primeiro porque esse if é para estar... Aqui, né? Não. E esse print corresponde a esse if. Vamos lá. Se eu quisesse mudar para imprimir também quando a pessoa é normal, porque aqui só está imprimindo os extremos, né? O que é que eu teria que mudar para dizer você é uma pessoa normal também? Entre 5 e 20. Entre 5 e 20. Terei que colocar, tipo, um outro if, assim. If... Onde, Welson? Tentem aí. Façam o seguinte. Tentem aí. Tentem aí. Tentem aí. Para facilitar... Para facilitar os testes, ó. Vocês podem comentar aqui. Eu nem lembro como é que comenta em Python. Ah, é o hashtagzinho. Você coloca o hashtag aqui. A gente pode... Pronto. Faz assim, ó. Coloca o hashtag aqui e coloca ele para ler logo o total. Só para ficar mais fácil, tá certo? Pronto. Tá vendo? Tenta colocar, tipo, assim. Entre 5 e... Coloca assim. Menos que 5. Entre 5 e 10. Entre 10 e 15. Entre... Entre... Não. Menos que 5. Entre 5 e 20 e mais que 20. Esses três, tá? Só, ok? 3. Menos que 5 é óleo econômico. Entre 5 e 20 é normal. Mais que 20 é estragado. Bora lá? Vamos tentar usar o else pra ver se a gente consegue pensar. . . . . . . . Tá vendo o que aqui? Aqui só tem menor do que 5 e maior do que 20. Quando a pessoa tá no meio, ele não tá dizendo nada. Então, eu quero que quando ele esteja entre 5 e 20, diga que a pessoa é normal. Se for menos que 5, econômico, entre 5 e 20 é normal, mais que 20 é estragado. Vamos tentar usar o Elson pra colocar aí? Isso. Vamos lá. 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 Vai. Obrigado. 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 Bora lá. Tudo bem. A gente ia um salto de moto e as pernas. Eu vou retroceder pra explicar pra vocês como é que funciona o else, tá certo? Bora lá. Vou voltar um pouquinho pra gente poder ir de novo. Então, vamos lá. O else, fofoca na meta, bora lá. O else, ele não tem condição. Ele é simplesmente isso daqui, ó. Tá vendo? Deixa eu subir mais um pouquinho Se total for menor do que 5 Faz uma coisa Se não Faz outra Tudo que tiver aqui dentro desse escopo Só vai executar Se não entrar no if Tá certo? Vamos lá Existem vários tipos de condicional Professor, eu posso fazer logo assim? Quero fazer logo o normal Se for menor do que 5 Print é econômico Existe isso daqui Se for Maior do que 5 E Menor do que 20 Quem? Total? Total Maior do que 5 tem que ser alguém, né? Total maior do que 5 E quem? Menor do que 20 Total Total Esse i existe? Não Ele se chama End Se for maior do que 5 E se for 5 Exatamente 5 Ele cai onde? Vamos chamar de normal, né? Pode ser Não E for menor do que 20 Ele é o quê? Nem precisa do Elsie Por enquanto, né? Vocês vão ver que o Elsie Vai facilitar um bocado Nossa vida, tá? Vamos só aqui Se for entre 5 e 20 Ele é o quê? Normal Normal Posso fazer só outro? If Se total for o quê? Maior 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 Pergunta Se eu botar só o Elsie Aqui Funciona? Olha lá Olha pra cá Se eu botar só o Elsie Aqui Funciona? Não Vai mudar Acho que sim Quando ele for menor do que 5 Ele vai dizer que ela é estragada E é comum Se for 1 Ele vai entrar nesse if Se for 1 Ele entra nesse if Ele entra nesse Se for 1 Ele entra nesse Não Se ele não entra nesse Obrigatoriamente Ele tem que entrar onde? No Elsie Então se for 1 Ele vai mandar o Elsie Eu quero isso Não Então isso daqui Não funciona Do jeito que tá aqui Porque esse Elsie É apenas de quem? Do segundo if Esse Elsie É pra esses dois ifs? Não Ele é só o de segundo Se eu colocar o valor de 50 Vai funcionar? Se eu botar o valor de 50? Vai Vai Ele entra no primeiro? Não Entra no segundo? Aqui ó Valor 50 Ele entra aqui no segundo? Não Ele vai entrar aqui no terceiro Estragado tá correto Se eu botar o valor 16 Vai funcionar direito? Vai Ele entra no primeiro? Não Entra no segundo? Entra no terceiro? Não Agora se eu botar o valor 4? Aí é o problema, né? Então aqui teria que ser Por enquanto Outro if, não é verdade? Só que vocês vão perceber Que se vocês tiverem que fazer Muitos ifs Imagina que eu tenho que fazer isso Por exemplo Pra uma relação Se a pessoa tiver Entre tanto e tanto De massa corporal Ela está abaixo do peso Se não está peso médio Se não está obesidade 1 Se não está obesidade 2 Obesidade mórbida Quando começa a ter essas Muitas condições Fica um saco Fazer isso daqui Aí tem o joguinho Do if e else Que é Moleza Não vou usar o alif Vou usar só o if e else Por enquanto, tá certo? Só o joguinho do if e else Se for menor do que 5 Faz isso, beleza? Se não Eu vou fazer o novo if aqui Se não eu testo esse if aqui Peraí Que eu estou empate Tenho que lembrar aqui Daqui a pouco a gente corrige Tá feio Mas o importante é que a gente entenda o que está acontecendo Tá bom? Ok? Vamos lá aqui Qual o primeiro if? Opa, desculpa, desculpa, desculpa Se for o que aqui Menor do que 20 Bora lá Se o valor for 3 Ele entra onde? Entra nesse if? Entra Ó, disso daqui Vai entrar no else? Não Se o valor for 15 Entra nesse if? Vai pra onde? O else Ó, você vê que o meu bloco do else É isso tudo Tá vendo aqui, ó Desculpa aqui Entra no else Valor 15 Entra Aí ele vai Dentro desse else Ele vai rodar esse bloco Ele vai entrar nesse if? Vai Porque é 15 Na hora que ele entrar no if Ele vai entrar no outro else? Não Não Agora se for 40 Entra no if? Não Vai entrar no else Entra no if? Não Vai entrar no else E aí ele executa isso daqui Ok? Quer dizer que dentro do else Você pode colocar um if e outro else É, você pode empacotar Como você quiser Colocar a else Desde que você respeite a indentação Você pode fazer Você pode fazer isso daqui Ó Esse else é de quem? Desse if aqui, não é verdade? Se esse else é desse if Eles têm que estar No mesmo nível Ok? Se eles estão no mesmo nível Posso fazer isso daqui, ó Posso fazer isso? Quem é o bloco desse else? Não é esses caras todos aqui? Se esses caras estão dentro do else Eles têm que estar Dentro do else Entendeu? Entendeu o conceito de dentro? Eles vão ser executados por esse else No caso do else Então se eles são desse else Eles têm que estar Empurrados pra dentro do else Em Python Existe um Uma Uma Um atalho, diria assim Pro caso de else if Empacotado A gente chama de Elif Ok? Então pode ser Então pode ser Nesse caso pode ser Else Elif E por final um else Isso é uma simplificação do Python Significa Se o total for menor do que 5 Isso Se não Se o total for menor do que 20 Isso Se não Isso daqui E aí fica bem mais fácil De fazer Todas as gradações Se for menor do que 5 Muito econômica Se for menor do que 10 Econômica Se for o que? Qual o outro? Qual o próximo? Elif Se o total for menor do que 15 Print Normal Se não Estragado Elif Total Menor do que 20 Estragado Se não Print Muito estragado Por que que eu não preciso colocar Entre 5 e 10 Entre 10 e 15 Entre 15 e 20 Por que que eu não preciso colocar os intervalos? Se ele chegou aqui É porque ele não está aqui Não é verdade? Se ele chegou nessa linha aqui É porque ele não passou por essa Se ele não passou Se ele não caiu aqui É porque ele não é menor do que 5 Eu já sei disso Ele vai entender Que no caso Será muito econômico Se o valor Trabalho Menos 100 Ele vai entrar lá Ele já cai aqui E morre Se não for menor do que 5 Eu não preciso testar de novo Se ele é menor do que 5 Porque se ele entrou aqui Eu sei que ele não é menor do que 5 Não é verdade? Se ele chegou aqui Eu sei que ele não é menor do que 5 Porque se fosse menor do que 5 Onde é que tinha morrido? Primeiro Primeiro Se ele está aqui Eu sei que ele não é menor do que 5 Eu vou testar o que? Se ele é menor do que 10 Se ele entrar aqui É porque ele é menor do que 10 Está entre 5 e 10 Se ele não entrar aqui O que é que eu sei? Que ele não é menor do que 10 Então eu vou fazer o teste Será que ele é menor do que 15? Se ele não entrar aqui Ele não é menor do que 15 Eu vou fazer o teste Será que ele é menor do que 20? Se ele entrar aqui Ele é menor do que 20 E maior que 15 Ok? Gente, para usar o Elif O Elif ou o Else É preciso de um If É, você só consegue usar um Elif Se tiver um If E depois você pode colocar um Else A estrutura é essa Ou você pode ter só If e Else Ou você pode ter If Vários Elif E um Else Ok? Lembra que a gente, por exemplo, pode Colocar a identação, né? Por exemplo, você pode botar um bloco dentro do outro Faz de conta que Se ele gastou Mais que 10 Se ele gastou exatamente 14,99 Como é que eu faço isso daqui? Não foi 10 nem 15 Foi exatamente 14,99 Aí ele vai ganhar de graça o salgado É a promoção Compre 14,99 e ganha um salgado Como é que eu faço isso? A minha promoção é o seguinte Faz de conta que aqui A gente está programando a notinha A nota do cupom Que a pessoa consumiu, tá certo? Aí junto com o valor gasto Na mercearia Está dizendo assim Você gastou os 12 reais E aparece Classe o quê? Econômica Se ele gastar 50 reais Aparece o quê? Muito estragado Mas se ele gastar 14,99 Ele vai ganhar um salgado de graça Porque é a promoção do dia Ok? Onde é que eu vou escrever isso daí? Parabéns Você ganhou um salgado de graça 14,99 É onde? Ele entra o 10 Aqui dentro da econômica Exato Porque se eu colocar aqui É porque ele não é menor do que Não Aqui ele é menor do que 10 É isso que eu quero? Não Eu quero que ele seja o quê? Menor do que 15 Na verdade Menor do que 15 Então é aqui O que é que eu escrevo agora? Eu sei que ele já está Já é menor do que 15 Mas eu ainda tenho que fazer outro teste Qual é? Se total Foi igual Igual são dois Igual a quanto? 14,99 Print Print Parabéns Você ganhou Uma coxinha Uma coxinha Você ganhou uma coxinha Ele está na classe normal E ganhou uma coxinha Falta o quê aqui? Escopo Vamos testar Quanto foi a sua merenda? Eu tirei a soma, né? A minha merenda foi 12 reais O que é que é para aparecer? Normal 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 é se for Menor do que 10 Ó Ah, não Desculpa, desculpa Menor do que 10 é econômico, né? Não, não Mas eu tirei Só para facilitar Para não ter que ficar inserindo vários valores Ó Eu comentei Comentário é o hashtag Ou seja Ele não vai ler mais essas informações Só para não ter que ficar inserindo várias informações, tá? Merenda foi 12 reais O que é que eu espero que apareça? Normal Lá embaixo, né? Vamos de novo Minha merenda agora foi Tem como eu puxar isso aqui para cima, não? Tudo bem Minha merenda foi 14,99 Normal Está vendo? Parabéns Você ganhou uma Coxinha Coxinha Diz Fofoca Foca na meta Você estava falando na questão de usar o LV Certo Aí no caso Essa estrutura aí Eu vou ter que usar Para usar o LV Eu vou ter que usar o LV Primeiro LV Use o LV E por último Vou ter que colocar o ELSO Para abrir o LV Não Poderia terminar com o ELSO Poderia terminar sem o ELSO Ok? É como no português Você não chega para a pessoa e diz assim Imagina se tu começasse com o ELIF Tu chega para a pessoa e diz assim Se não Júlia que é esse se não O ELIF é um se não se Para ter um se não Tem que ter um se Então assim A estrutura é Para eu ter um ELSE Eu tenho que ter um IF A mesma coisa para um ELIF Para eu ter um ELIF Eu tenho que ter um IF E as coisas Desde que eu respeito a identação Isso daqui pode estar empacotado Um pacote dentro do outro Você está vendo que esse IF Está dentro de quem? Desse ELIF aqui Qual é o bloco de código Que vai ser executado por esse ELIF? Todo o bloco da identação dele Está vendo? Todo o bloquinho da identação dele Vamos fazer outro Posso apagar isso daqui Para vocês praticarem Com outro exemplo Ok Vou fazer um bem parecido Só para a gente acertar E ficar feliz Achando que está sabendo de tudo Está bom? Vamos pensar Vamos fazer um bem simples Vamos lá Vou fazer aqui em português Está certo? Só para vocês praticarem Ok Então a gente vai fazer assim A gente vai Classificar o carro Só para a gente dominar a sintaxe A gente está trabalhando assim Para dominar a sintaxe Escrevendo as lógicas simples Então você vai perguntar Você vai Classificar um carro Ok Então você vai perguntar Quantos quilômetros Seu Fusca andou A pessoa vai dizer lá 10 quilômetros Ou 5 quilômetros Quantos litros Quantos litros de gasolina Ele gastou Aí vai dizer assim Tantos litros de gasolina Você sabe Tantos litros de gasolina Fusca Fusca tem chave na tampa Da gasolina Hã? Tem Qual é o carro que não tem? Opala Vamos de Opala Então Você tem uma Opala Opala Você tem uma Opala Você tem uma Opala Setenta e dois Ok? Então vamos lá Fusca O Opala De vocês Andou A determinada quantidade De quilômetros Ele gastou Uma certa quantidade De De gasolina Certo Aí vocês vão ter que Calcular o consumo Como é que você calcula o consumo? Divide a quantidade de quilômetros Pela Quantidade de litros E aí vocês vão classificar Se ele for menor do que Se ele faz menos que 4 quilômetros por litro Ele é Bebedor Se fizer menos do que Menos do que 8 Ele é Não É menos do que 4 Ele é muito bebedor Menos do que 8 Ele é bebedor Entre 8 e 10 Ele vai ser o que? Entre 8 e 10 Ele é normal Acho que a maioria dos carros Faz entre 8 e 10 Ou não? Eu sou ruim Do que é isso? E mais do que 10 Entre 10 e 15 Ele é econômico Entre 10 e 15 Ele é Econômico E mais do que 15 É uma moto Não é um carro não É uma moto Ok 8 e 10 Ele é normal 10 e 15 É econômico Mato Que 15 é uma moto Bora lá Só pra gente trabalhar A sintaxe que a gente acabou de utilizar Ok ó Só um detalhezinho Antes que vocês errem Percebam que vocês vão estar trabalhando Com números flutuantes Então convertam pra float Pra evitar que na hora da divisão De problema Ó Tá vendo? Float Tá vendo? Ele vai estar dividindo um pelo outro Na verdade Force que eles sejam floats Pra divisão Sai quebrada Bora lá Eu vou tomar água Sai quebrada 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 Obrigado. 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 Queridos. Essa daqui é a nossa frequência, certo? Então, como é que a gente vai fazer? Eu normalmente passo a folhinha e você marca só uma bolinha, se você veio. Se você não veio, você não marca nada. Atenção, querido. Atenção pra tu não botar assim, verdadeiro e falso, feliz, carinho feliz. Ah, eu acho que ele quer que eu diga como é que eu me senti. Vou colocar aqui um emotion aí, que chega aquele smile pra mim. Se você veio, o que é que você marca? Bolinha. Uma bolinha. VUF, professor, não. A, B, C ou D, não. Só uma bolinha, tá certo? A sugestão que eu peço, a sugestão que eu dou, marca de lápis. Professor, eu vou marcar de caneta porque não tem nem credo de eu errar. Aí você marca do dia errado, aí eu faço o que contigo? Desconto. Aí você marca a bolinha na pessoa errada, marca da presença com o colega seu. Então, isso aqui é pra ser preenchido com cuidado, certo? Com cuidado. Verifique se é mesmo você que você tá marcando, tá bom? Então, a gente tem um problema, assim, o problema é que ele compacta, de compactar, né? De compactar, apenas em dois dias, como se a pessoa estivesse vindo a realmente todas as aulas, né? Mas, assim, vamos deixar... Se você veio, mesmo que tenha chegado atrasado, você coloca uma bolinha. Qualquer coisa eu faço uma marcação minha depois, certo? Então, se você veio semana passada, no dia 13, aí você bota uma bolinha no dia 13. Se você veio no dia 14, você bota uma bolinha no dia 14. Se você veio hoje, que é dia 20, aí você bota uma bolinha no dia 20. Se você não veio, você não bota uma bolinha. Professor, e se por acaso eu não tiver vindo e só de gaiato, eu botar a bolinha quando eu não vim, gaiatos morrem na minha bolinha toda, certo? Não faça isso, você tem faltas suficientes, você tem o seu direito a faltas, não vá abacalhar, não. E é um pouco, coitado do menino, ele disse, parece uma piada, mas não é. Ele chegou, tipo assim, na metade do semestre, aí vinha uma folha passando, disse... Aí disse, oh meu Deus, há chance de eu ganhar um monte de presença. Aí veio aqui e marcou as presenças, né? Aí quando chegou que eu vi aquela linha que nunca tinha sido conhecida com um monte de bolinhas, eu perguntei, quem é fulano? Aí ele disse, sou eu. Tá na minha turma? Sou. Como é que eu nunca te vi? É que eu sou discreto. Eu sempre sento aqui no fundo e não atrapalho ninguém. Isso é verdade, meu povo. Uma coisa assim tão esdruxa que eu resolvi ir até onde a marmota ir. Pode ser, né? Porque eu sou uma pessoa assim tão distraída mesmo, né? Eu peguei assim. Eu tava aqui no primeiro dia de aula, não tava? Tava. O que foi que a gente fez? Hum, eu quero ter memória ruim, professor. Eu te lembro aqui. Mas de como eu gravava as aulas todas, né? Praticamente todas enlaçava, ele podia só ir de casa mesmo. Pessoa, eu não lembro. Ah, ele entra? Não, mas nunca doeu emenda no primeiro dia. No primeiro dia eu converso com as pessoas. Mas tudo bem. Vamos lá continuar. Dia 7 de setembro. Pelo visto, só não seria eu pra aula, né? O professor, eu tenho que verificar na minha agenda. Não, mas sério, eu tô ganhando aqui 7 de setembro e só tinha tu mesmo, porque ninguém mais veio. 7 de setembro é preciso um dia especial. Então, 7 de setembro foi feriado, bocó. Tava o monitor que aqui tá dizendo que tu tava na minha aula. É, eu posso ter marcado por engano. Aí ela tava assim no nível que eu não acreditava se o que eu tava escutando era verdade, sabe? Aí eu comecei a procurar câmera escondida, assim, ver se ela trote e tal. Aí eu disse, cara, de verdade, tu quer me fazer acreditar que tu estava aqui esses dias todos? O professor estava mesmo, eu prometo. Aí eu percebi que não era uma fé, era um problema mental mesmo. Eu não tô trastando, porque tem pessoas, tem todo tipo de gente aqui nessa universidade. Tem pessoas que realmente elas são doentes, entendeu? Aí o tanto que eu não levei, não, eu tô falando sério, eu não tô fazendo óleo. Tanto que eu levei, eu peguei o caso dele sério e fui conversar com o coordenador. Porque eu não acreditava que a pessoa podia ser tão tapada a esse ponto. E aí eu fui conversar com o coordenador, ver que realmente era um caso de um problema sério, entendeu? Mas você que tem bom senso e juiz, não deu uma de doido, não. Ok? Porque quando eu identifico que a pessoa realmente tem um problema, como esse caso, aí eu trato com carinho, mas a gente tá agindo de uma fé, eu não trato com carinho. Entendem a diferença? Ok? Então, crente direitinho, não é uma cara. Ok? Porque tudo funciona bem quando a gente trata as pessoas com respeito e honesto. Tudo funciona. Então, eu contei só pra gente desoplar, mas isso foi realmente um caso real. Tá? E eu fiquei assim que eu não conseguia acreditar que a pessoa queria me convencer, que ela sempre esteve ali e eu não estava vendo. Ok? Terminaram? Deu certo? Não, não. Tão fazendo ainda. Tão fazendo. Bora lá. Tão fazendo. 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 Obrigado. 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 Porque se você não chegou aí é porque ele não é menor que oito. Ele é maior do que oito se ele chegou lá embaixo. Se ele fosse menor do que oito, ele poderia parar ali. Então se a pessoa testasse se ele é maior do que oito, com certeza ele é maior do que oito. Eu estou menos igual, né? É verdade. É o nosso. O pessoal... E a pessoa testa oito. O pessoal está sendo o mesmo aqui. O segundo o� Şimdi, eu porto de celular para não頭os com certeza. Aí vamos... O cara é a ideia de saber seщente você fica aqui. Ele asa é a meia. O cara quem já me foi conseguiu? É só alguém ou coloque 10 anos e a gente que, e o outro, pode ser aqui. Hoje você já vai testar... Muito interessante. O IBIS é o meu membro. Mas ficou bem feito інибо. É umранho. Obrigado. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Pessoal, sério. Por mais que a gente fale, sempre tem um distraído ou outro que marca errado. Ou então estão marcando os outros, né? Tipo assim, alguém pegou e disse assim, olha, Francisco Erick está ali, vou marcar logo os dias dele. Alguém marcou do nosso pobre amigo, coitado. Alguém, algum distraído. Então, provavelmente, o que vai acontecer? Eu vou ter que escolher alguém e pedir para ele decorar o nome de vocês tudinho e marcar. Por que vocês estão marcando errado, meu povo? A gente pega para vocês olharem. Você dá assim, Danilo. Ok. Aí é de lascar. Aí eu invalido, eu tenho que ficar fazendo chamada. Eu odeio fazer chamada, porque eu perco, sei lá, quatro minutos de aula para fazer chamada. Eu não gosto de fazer chamada. Então, vamos lá. Quem está... Eu não vou mais fazer. Eu vou pedir para alguém decorar os nomes. Eu vou pedir para alguém fazer a chamada. Pronto. Pode fazer chamada. Ok. Quem é que falta preencher? Amanhã a gente faz. Passa aí para o povo que não preencheu. Amanhã a gente faz. Bora lá, pessoal. Queridos, é normal. Presta atenção. Isso é um processo de apropriação de linguagem. Então, é muito normal esquecer parênteses, esquecer indentação, esquecer dois pontos. Esquecer tudo. Você esquece tudo. Até você se apropriar da linguagem. E o processo de apropriação de linguagem é um processo de apropriação como qualquer outro. Quem aqui já tirou a carteira de motorista? Ok. Primeira vez que você entrou no carro, era instintivo fazer tudo? Não. Meu Deus! Qual o pé que eu aperto agora? Nessa carniça? Entendeu? Aí você tinha que apertar o pé, respirar a fundo, lembrar de... É a marcha, é agora, meu Deus. É o outro pé. Aí vai voltando com um e vai empurrando com o outro e você não sabe o que é que puxa. É desse jeito. Depois que se torna inconsciente, faz parte do aprendizado inconsciente, você simplesmente vai fazendo. Programar é a mesma coisa. A gente está dentro da parte do aprendizado consciente. Então, tudo é muito exigente. Então, entenda que é natural errar todas essas coisas, errar ponto e vírgula, errar identação, porque tudo faz parte. O que não é normal é você passar duas, três semanas e continuar errando as mesmas coisas. Significa que você não está praticando. Porque é a prática que vai tirar esses erros, ok? É o processo de prática. É também parte do processo de prática aprender a lidar com as mensagens de erro. Caramba, o que é isso daqui que esse bicho nojento está dizendo? Entendeu? Você fica assim... Nojento do meu olho, o que é isso da lei? Entendeu? Aprender a interpretar os erros também é parte do aprendizado, porque vocês vão errar. E vocês vão errar muito, porque faz parte do processo errar. Agora, quanto mais treinado você está, você olha para o erro e pronto, na mesma hora você sabe que foi que errou e vai lá e corrige. Ok? Então, é natural. Interpretar os erros também faz parte do aprendizado. Ok? Então, bora lá. Para a gente processar isso daqui rapidinho, tá certo? Quantos quilômetros seu apalandou? Quilômetro recebe Float de Input Input Quantos quilômetros? Ok? Agora eu quero saber os litros, né? Litros recebe Float de Input Quantos litros? Ok? Agora eu faço o quê? Os nossos testes, né? Vou calcular aqui o total. É... Consumo Ótimo nome É igual a Km por litros Preciso converter para Float esses pobres bichinhos? Não, porque eles já são Float E isso me garante que eu vou ter uma divisão quebrada. Ok? Então a gente vai aqui Se for menor do que 4 Tá certo isso daqui? Não Quem for menor do que 4? Consumo Consumo Diz Boa Pode ter aqui um espaçozinho entre quilômetro e a barra, né? Pode ter aqui um espaçozinho entre quilômetro e a barra, né? Boa observação, filho Se for menor do que 4, eu faço o quê? Print Muito bebedor Como o meu é o Python 3, eu tenho que colocar os parênteses Parênteses Mas eu acho que o de vocês se botar parênteses também funciona, né? Ahn... Qual é o outro aqui? Se for... Se consumo For menor do que 8, tá certo isso daqui? É se for menor do que 8 mesmo? É... É... É LIFE Porque eu estou fazendo um teste de condicionais seguidas, né? Se for menor do que 4... Ok Se não Se for menor do que 8... O que é que eu imprima? Bebedor Bebedor Aí alguns de vocês fizeram assim, ó... É LIFE Consumo For menor do que... For o quê? Maior do que 8 E consumo For menor do que... Ó... Maior do que 8 e menor do que 10 Está certo? Não... Consumo Está errado por dois motivos Primeiro... O que é que você tem que ter aqui? Consumo Consumo Mas ainda está errado Eu não estou falando só redundante Estou falando errado mesmo Cadê o caso que ele é igual a 8 aí? Está cobrindo o caso que ele é igual a 8 aí? Não... Ele vai cair no ELSE, né? Se for igual a 8 Porque ele nem é menor do que 8 Nem é... Maior do que 8 Para ficar logicamente certo Você teria que colocar Maior igual a 8 Não é verdade? Mas... Se ele entrou aqui É porque... Ele é o quê? Maior igual a 8 Porque se ele fosse menor Ele tinha chegado aqui? Não... Se ele fosse menor ele tinha morrido antes Então se ele chegou aqui Eu já sei que ele é maior igual Se eu sei que ele é maior igual Eu preciso testar? Não... Ok? Mas o programa não denuncia esse erro Não... Erro de lógica ele não vai saber Ok? Ele vai perceber erro de sintaxe Se você escrever errado, né? Print o quê? Normal... Se for o quê? Só a signa lógica, né? Elif Consumo menor do que 15 Ele é... Print... Econômico... Posso fazer isso daqui? Assim, ó... Elif Print... É uma moto Noto... Pode não, porque... Tem que ser Elif Por que que não pode ser Elif? Porque um Elif perde uma condição Você tá dando alguma condição? Não... Não... É que nem você dizer Se ele for menor do que 4 Tal... Se for menor... Se não... Se não... Se... Se o quê? Entendeu? Se for maior... Igual a 15 Se consumo maior ou igual a 15 A lógica tá certa Tá... Tá... Mas é necessário? Não... Porque se ele chegou aqui... É porque ele não é menor do que 15 Se ele não é menor do que 15 O que é que sobra? Maior ou igual Então... Não preciso fazer isso Ok? Só que aqui também não é... É Elif É... Elif Ok? Sobrevivemos Eu gosto do caso dos dois pontos Apesar do espaço, não? Não... Ah... Assim... A única coisa que eu peço Em relação a padrões Abraços Sempre apertados Ok? O que que significa? Se você tiver parênteses Não coloque espaço Antes e depois Porque os abraços São sempre... Apertados Em relação aos dois pontos Fica livre Tá certo? Fica livre Ter espaço Ou não ter espaço Só peço que se você faz de um jeito Você faça sempre do mesmo jeito Você evite de fazer assim Espaço nesse, nesse E não tem nesses outros dois Ok? Então aqui... Eu nem sei se é a regra do Paito Mas eu uso... Eu uso eles sempre Eu uso eles colados Tá? Eu uso eles colados Ok? Normalmente eu não coloco espaço Antes dos parênteses Mas você vai encontrar lugares Que eles existem Tá? Mas você não vai me ver colocar Eu não uso como padrão Ok? Vamos ver se a gente faz mais um ainda Por diversão Ainda temos aí uns 15 minutinhos É isso É isso É isso É a mesma coisa do conversor de moeda Bora fazer um por diversão Já pra terminar Vamos fazer o seguinte, ó Vamos fazer um por diversão Vamos fazer o jovem por Vocês já viram o jovem por? O primeiro a gente começa aqui, né? Começa o jovem por Então a gente tem aqui Input É... Input A gente vai chamar aqui de opção 1 Input Qual a jogada do jogador 1 Ok? Do jogador 1 Opção 2 Vou chamar de jogue 1, tá certo? Jogue 1 e jogue 2 Input Digite jogada do jogador 2 Aí as opções Só pra facilitar a ação São o que? Vamos chamar as opções de pedra Papel Ou tesoura Mesma coisa aqui embaixo Vou fazer assim Jogador 1 Jogador 2 Ok? Quando eu rodar ele vai perguntar Qual é a jogada do jogador 1 Eu vou escrever Pedra E qual é a jogada do jogador 2 Eu vou escrever Por exemplo Papel Aí eu quero que ele diga o que? Quem foi que ganhou? Jogador 2 Ok? Por que que aqui eu não coloquei o int Nem o fluid Bem aqui? Porque não são números É texto Ok? Bora lá Como seria a lógica pra dizer quem ganhou Vocês sabem jogar para dar para o batizão? Sim Vamos lá Tentem escrever aí Aí vocês provavelmente vão precisar dos operadores lógicos Tipo assim Faz de conta que vocês querem saber se Por exemplo Se Por exemplo Aqui ó A igual a 5 Tá certo? Aí você pode fazer assim ó Se a for menor do que 3 Tá vendo ó Ou a for igual a 7 Assim perdão Desculpa É o que? Ó Ou a for igual a 7 Ou a for maior do que 10 Print Hoje tem feijoada no RU Hoje tem feijoada no RU? Hoje tem feijoada no RU? Olha pra cá Hoje tem feijoada no RU? Olha as condições Não Não A é menor do que 3? Não Não Ele é igual a 7? Não Ele é maior do que 10? Não Não Isso aqui vai rodar? Esse print vai não Vai acontecer Ah, é menor do que 3? Não Ele é igual a 7? Mas ele é maior do que 10? É Isso daqui é o que? Ou Como é ou Basta que pelo menos um dos 3 seja válido Tipo assim Amor Se você Me der flores Ou Uma caixa de chocolate Então a gente pode sair pra passear Tem que ser pelo menos um dos dois, né? Pelo menos um dos dois Então é isso que o ou faz Se pelo menos um dos dois for verdade Então dá certo Se todos forem falso Então é falso Ok? Bora lá Pedra papel e tesoura Vamos ver se vocês conseguem pensar em alguma coisa A gente pode ir até 9 e 40, meu povo A gente tem que sair 9 e meia em ponto mesmo Tá, então o povo que for voltar Que tiver que sair 9 e meia Tenta trazer alguma coisa pra mim amanhã Então Eu acho que o pessoal que já dá mesmo Pode ficar até 9 e 40 Acho que ninguém Ou 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 Obrigado. 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 Não. Bora lá pessoal. Querem uma dica? Sim. Vocês tem que pensar só assim. Eu sei que são muitos casos, mas quais são os casos que o primeiro jogador ganha? Se o quê? Pensa só para o jogador 1. Quais são os casos que ele ganha? Se acontecer isso, o jogador 1 ganha. Se não, o jogador 2 ganha. Ou ganha. Pessoal, o que eu quero que vocês façam? Lembra do Codecademy? Quero que vocês comecem lá, Codecademy, ok? Então a gente vai ficar fazendo vários exercícios de lógica, amanhã eu vou passar mais uma trambolhada de exercícios de lógica, mas fora isso, lê o material do Python e fazer o Codecademy. Obrigado. 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 Amanhã a gente se vê. Code Academy, vamos estudar meu povo.